Oi, meu nome é Sheila, eu sou nutricionista e hoje eu vou gravar uma série de vídeos para vocês para tentar explicar um pouco como funciona o processo de emagrecimento e por que é tão difícil emagrecer. Então, vamos lá. Como esse é um assunto muito extenso, eu resolvi dividir em alguns vídeos e eu vou começar com uma introdução nesse primeiro e vou tentar abordar um pouquinho de uma forma geral como funciona esse processo, quais os principais mecanismos e nos próximos vídeos eu vou explicar quais os principais fatores que influenciam no processo de emagrecimento e o que a gente precisa fazer para ter sucesso, certo? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu acho importante a gente falar quando a gente pensa em emagrecimento é se é ou não relevante a gente se preocupar com caloria. E, bom, de uma forma geral, eu gosto de deixar bem claro que não, caloria não é importante, não acho que seja necessário ficar contando caloria. É claro que para a gente nutricionista, caloria pode ser, sim, uma ferramenta útil, inclusive para a gente conseguir manter um balanço energético adequado na dieta. Mas, de uma forma geral, se a gente considera todos os parâmetros que influenciam no emagrecimento, caloria seria o menos relevante de todos. E aí o que acontece? As pessoas ainda hoje têm uma concepção muito equivocada do que é preciso fazer para emagrecer. O que é preconizado, geralmente, é que, basicamente, o que precisa ser feito para a gente conseguir ter sucesso no emagrecimento é ter um déficit energético, ou seja, ingerir menos calorias do que o corpo precisa, ou gastar mais calorias. E aí isso geraria um déficit e isso seria o suficiente para o processo do emagrecimento. E aí parece muito fácil, né? Porque basta fazer uma continha matemática e contar as calorias de tudo que a gente come para conseguir ingerir menos e fazer mais exercício para conseguir gastar mais calorias e pronto, problema resolvido. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? É só observar inúmeros exemplos que a gente tem de tantas pessoas que fazem restrição, que fazem dieta, que fazem muito exercício e não tem a resposta esperada. Então a gente percebe que não existe uma relação tão direta assim entre caloria, déficit energético e emagrecimento. Olha, eu vou dar um exemplo bem simples. Fazendo uma continha de quantas calorias a gente precisaria queimar para gastar um quilo de gordura, se todos os dias você conseguir fazer um déficit de mil calorias, ou seja, ingerir menos calorias do que você precisa, ou ingerir 500 calorias a menos e gastar 500 calorias fazendo uma hora de exercício, por exemplo, com isso ao longo de uma semana você conseguiria oxidar um quilo de gordura, mais ou menos. Isso significa que ao longo de um mês seria possível queimar 4 quilos de gordura. E até aí tudo bem. Mas aí se você projeta isso ao longo de um ano, seria esperado queimar mais ou menos uns 50 quilos de gordura ou mais. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? Pode até ser que no começo tenha uma resposta significativa e depois essa diminuição de peso vai entrando num platô até se estabilizar, mesmo com a manutenção do déficit energético. Isso porque muitas outras coisas influenciam nesse processo e em como o corpo gasta essas calorias e o que ele faz com elas, com o que está vindo da alimentação. Então o maior equívoco que as pessoas fazem é acreditar que as variáveis de gasto de energia e de ingestão de energia são independentes no nosso organismo. Então basta você mexer em uma das variáveis, aumentar o gasto ou diminuir a ingestão e consequentemente você teria um saldo negativo de energia. E a gente sabe que não é isso que acontece. Essas duas variáveis, elas dependem uma da outra. Então, por exemplo, a gente sabe que diminuindo a ingestão de energia, a nossa tendência é que o metabolismo diminua também, ou seja, a gente gasta menos energia. O nosso corpo regula isso naturalmente. Senão seria muito estranho você pensar como as pessoas conseguem manter o mesmo peso, exatamente, ao longo de anos, sem grandes flutuações, sendo que a nossa alimentação muda muito e a nossa atividade diária muda muito. Então o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele desvia a energia para rotas diferentes e utiliza essa energia de maneira diferente, dependendo também da disponibilidade de energia. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples. Vamos supor que você tem um salário de 10 mil reais por mês. E todo mês está entrando 10 mil reais na sua conta e você gasta 10 mil reais. E aí, de repente, você perde uma função e começa a ganhar 4 mil reais. Você vai continuar gastando 10 mil reais por mês? Provavelmente não, senão um dia o dinheiro vai acabar, você vai ficar no vermelho e você vai ter problemas. Então o que você começa a fazer é economizar. Então você corta gastos e economiza onde der para economizar, o que for essencial não tem como, né? Mas você consegue diminuir esses gastos até chegar nesse limiar ali de você chegar em equilíbrio e o que está entrando ser equivalente ao que está saindo da sua conta. E é mais ou menos isso que acontece com a energia. Se você mantém uma restrição energética por um longo período no seu organismo, a tendência é que isso se equilibre com o gasto. E esse que é o grande problema. Por isso que o emagrecimento começa com o déficit energético, ele começa e depois se estabiliza. Então não existe essa relação tão simples de você conseguir isolar o gasto energético e apenas diminuir a ingestão e conseguir ter um processo de perda de peso para sempre. Continuar emagrecendo no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Aí você pode pensar, então é muito fácil, né? É só eu aumentar o gasto então. Porque aí está resolvido, mantém a ingestão e aumenta o gasto. Mas a gente sabe também que aumentar o gasto energético, se você está aumentando a demanda, a tendência é aumento de apetite, por exemplo. Isso muda o nosso perfil hormonal, a nossa resposta hormonal. Então se o corpo está precisando de mais energia, a gente tende a ter mais fome, por exemplo. Então não é tão simples assim quanto parece. Essas duas variáveis, elas dependem uma da outra. E é por isso que, apesar de fazer sentido, de ser uma coisa lógica que a gente precisa diminuir a ingestão de energia, criar um déficit energético para emagrecer, não é tão simples criar esse déficit porque a gente não consegue mexer no nosso metabolismo de forma independente. Então esse é o primeiro passo para a gente entender por que que não adianta só ficar contando caloria. Isso não vai gerar a resposta desejada. Tanto que assim, isso já é discutido há muito tempo e a gente já sabe o quão falha essa metodologia, essa estratégia de restringir caloria e estimular a prática de atividade física puramente para aumentar o gasto calórico nesse processo de emagrecimento. A gente sabe que isso não funciona, já tem diversos estudos que mostram que isso não funciona. Estudos grandes, com grandes populações que foram acompanhadas por muitos anos. E que a gente sabe que depois de muitos anos, mesmo fazendo acompanhamento, fazendo restrição energética, não existe uma resposta significativa de melhora do quadro de obesidade ou de perda de peso, de emagrecimento. E aí a tendência é sempre o reganho de peso. O corpo cria mecanismos para recuperar o peso perdido. Então vamos tentar desvincular um pouco essa ideia de que contar caloria é importante, que a gente precisa ficar contabilizando o quanto de caloria a gente come e que só com isso a gente vai conseguir ter uma resposta. Eu não estou dizendo que não é importante ter um déficit energético. Eu acho que ele é necessário sim. É claro que a gente precisa ingerir menos energia do que a gente está gastando. Agora, como a gente vai fazer o nosso corpo funcionar a nosso favor para conseguir fazer realmente esse déficit existir no nosso organismo? Aí a gente precisa abordar muitos outros aspectos que é o que eu vou falar nos próximos vídeos, ok? Então hoje eu vou ficando por aqui. E aí nos próximos vídeos eu vou explicar passo a passo todos os fatores que estão envolvidos nesse processo de emagrecimento, o que influencia nessas variáveis e o que a gente precisa fazer para ter sucesso no emagrecimento, ok? Então beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!